Oi, meu nome é Thais Nunes, eu sou Tati Lira, eu trabalho com turismo aqui no Chile E esse canal vai ser o seu guia de viagem Hoje nós vamos te apresentar o Elia Trattori Especialista em comida italiana, muita pizza, muita pasta com top chilena Além de muita performance e surpresa O meu irmão deu a lona, a lona Por apenas R$ 12.990, um ótimo preço Você tem a entrada e a lona principal e as bebidas incluídas, ó Perfeito, não para melhor não De meia até as três da tarde, você tem a opção de menu Mas depois a carta segue normalmente até o final Da noite, quando o restaurante fecha E ó, muitas atrações por aqui Eles fazem eventos do mar Do lado de fora tem uma varanda maravilhosa Eles fazem batalha de bandas com o DJ e o Sunset maravilhoso Tudo perfeito e muito divertido para você O de hoje é uma saladinha Eu vou com ela um tomate espreja e essa massinha de pão Eu pedi uma água sem gás, a Tati pediu uma água com gás E também tem refrigerantes Lembrando que esse menu do dia, ele varia de segunda a sexta-feira Por pratos diferentes E é do meio-dia e meia até as três da tarde O momento mais esperado E é a hora de comer o prato principal E olha que cheirinho gostoso Essa é uma lasanha à bolognese Vou provar, né? Vou fazer um sincretismo para vocês Que delícia de cheiro Meu Deus Que molho é esse? Uma explosão de sabores E o molho é muito gostoso Muito saboroso Não tem como não falar o que isso aqui fez, gente Que delícia E esse aqui é o famoso pisco sour Detalhe Ele não está incluso no menu da Delamore Ele não está incluso Mas aí, pô, não dá para não provar Você está no Chile Pisco sour, ele não vai provar? Aí eu pedi um Pedi esse aqui Docinho e suado Vamos ver Perigo E olha só O Livre e a Caturinha Não é só gastronomia Eles fazem uns eventos incríveis E temáticos aqui Com DJ e tudo É só acompanhar o Instagram Para seguir a programação Ele é aberto todos os dias da semana Do meio-dia e meia Até as dez e meia da noite Próximo, o Metro Manqueiro Se você gostou desse vídeo Já sabe, né? Deixe seu comentário, seu like Segue a gente no Instagram E até a próxima Tchau, tchau